Lula, você sabe, a gente sabe que a Constituinte tem se revelado uma decepção para o povo brasileiro. Não precisa nem pesquisa, é o que a gente escuta falar na rua, o que a gente lê nos jornais e vê na televisão. Para você, como é que tem sido esses primeiros tempos? Tem sido uma decepção ou não? Eu acho que há dois momentos na Constituinte. O primeiro momento meu, particularmente, foi a decepção do funcionamento do Congresso. Eu achava as coisas, e acho as coisas muito emboladas, coisas que poderiam ser resolvidas com maior rapidez, com maiores conversações, com maior entendimento. Às vezes demoram, por conveniência de um partido, por interesses políticos de pessoas, por interesses políticos partidários. Bom, além da demora nas votações, nas discussões, eu soube que você ficou perplexo também com o seu salário. Você já conseguiu saber quanto é que você ganha? Algumas pessoas ficaram assustadas quando eu fiz a primeira denúncia, porque eu disse que eu estava há dez dias no Congresso e já tinha recebido por volta de 51 mil cruzados. E o que aconteceu de verdade é que eu fiquei perplexo, porque eu estava há 26 anos trabalhando em indústria, acostumado a primeiro trabalhar um mês, para depois receber aquele mês que eu tinha trabalhado. E na Câmara houve um pagamento adiantado. Então, eu fiquei perplexo. E eu acho que qualquer pessoa que veio do meio em que eu vim, ficaria perplexo. A segunda é que eu acho que há uma sacanagem muito grande com o salário do parlamentar. Porque eu disse outro dia num programa de televisão, não é que o salário do parlamentar é muito para a maioria dos parlamentares que estão aí. Ele é muito para mim, para o Lula, que saiu de São Bernardo do Campo, recebendo em dezembro 9.600 cruzados, passar a ganhar 50, 60 ou 70 mil cruzados... O seu salário continua a ser pago pelo sindicato. Pelo sindicato. Quer dizer, então, sair de 9 mil cruzados e vir para 50, para 60 ou para 70 é muito. Realmente é muito. Para mim, é o que eu não ganhava o ano inteiro, estou ganhando no mês. Agora, para a grande maioria dos deputados, não é muito, porque uma grande maioria é representante de empresário, é representante de latifundiário, é representante de banqueiro. Tem um profissional de classe média, sabe, que ganhava também um salário razoável, quem sabe por volta de 30, 40 mil cruzados. Então, está mais ou menos igual. Agora, o que eu acho hipócrita, o que eu acho imoral no salário do parlamentar, é que um parlamentar que ganha hoje, o salário de hoje, que eu recebi esse mês, todo o total que eu recebi, 71 mil cruzados, eu pago imposto de renda igual um trabalhador que ganha 7 mil cruzados por mês, na fábrica, porque é descontado na fonte. E o salário do deputado, ele é discriminado. Verba de transporte, verba de gabinete, verba... Mas o que é considerado salário mesmo é muito pouco. O que é considerado salário hoje é por volta de 7 mil e 600 cruzados. E o total dá quanto? E eu pago imposto sobre isso. O total, eu acredito que hoje deva dar 71 mil cruzados fora o auxílio moradia. Então, o que eu penso é que o salário de um deputado deveria, no mínimo, ser coerente e ser determinado um salário fixo. É 50, é 50, é 60, é 60, é 70, é 70, mas sobre esse salário, o deputado vai sofrer os mesmos descontos que você sofre. Ou que qualquer trabalhador... E essa é uma proposta que o PT vai levar ao nosso cliente. Essa é uma proposta que o Partido dos Trabalhadores vai levar para tentar moralizar um pouco a questão do subsídio dos deputados. Não é vergonha um cidadão ganhar 50 mil cruzados. O que é vergonha é um cidadão ganhar 1.360 cruzados, que é o salário mínimo. O que é vergonhoso é esse salário não ser transparente e não se dizer claramente que o deputado ganha tanto em cima de tanto. Ele vai pagar imposto de renda, vai pagar o imposto, vai pagar a previdência que ele tem que pagar. E vai pagar outras coisas que qualquer cidadão comum nesse país paga. É isso que eu acho que precisa ser feito com o salário do parlamentar para poder os deputados, inclusive, adquirirem o direito de andar de cabeça erguida nesse país. Porque hoje é uma descrença total da opinião pública. A semana passada eu fui na porta de fábrica, fui na porta da Ford, da Mercedes, da Volkswagen, da Scania, da Percos, da Brastemp. O pessoal está desconfiado do Lula? Fui na greve dos trabalhadores da Constituição Civil, fui na greve dos bancários. E eu sentia que quando a gente dizia quanto ganhava e quanto a gente pagava de imposto de renda, o pessoal falava, ah, estou metendo a mão no bolso do povo. Queria discutir a sua relação, não sua, mas a do PT com o Executivo. Mas antes eu queria que você se lembrasse dessa entrevista que a gente vai ver agora. O partido tem se colocado, vai se colocar com relação ao governo Tancredo Neves de uma forma já declarada por nós. Nós não seremos oposição sistemática ao governo Tancredo Neves. Nós seremos oposição por sermos oposição. Estamos agora à espera de algumas sugestões que o PT, pela sua direção, ficou nos mandar. Lula, e hoje o PT é oposição sistemática ao Sarney? Veja, quando nós dizíamos que nós não éramos oposição sistemática ao presidente Tancredo Neves, é porque o PT tem uma linha de comportamento que já é pública, embora algumas pessoas do governo não queiram entender. Primeiro porque a gente não negocia voto, a gente não negocia apoio. Na medida em que o governo tomou a posição correta, sem nenhum constrangimento, o PT vai lá e apoia porque entende que é correta a posição. E era exatamente isso que a gente dizia para a opinião pública. Na medida em que o governo Tancredo Neves fizer coisas de benefício da sociedade brasileira e que atenda aos interesses da maioria da classe trabalhadora, inegravelmente o PT vai apoiar sem querer negociar o seu apoio, sem querer pedir um emprego, sem querer pedir, sabe, algum favor como é comum na política brasileira. Eu não terei nenhum constrangimento de dizer tal medida do governo foi boa ou tal medida do governo foi ruim. E eu não quero favor do governo, nem para ser contra, nem para ser a favor. Essa semana, só para você ter ideia, eu tentei falar no dia 12 de março com o ministro Marco Maciel, pedindo a ele uma audiência com o presidente Sarney, porque queria discutir com o Marco Maciel, com o presidente Sarney, a questão da ocupação da refinaria pelo exército. E esperei até as 8 horas da noite, não veio nenhum recado do ministro Marco Maciel. Eu mandei uma carta assinada para ele, dizendo que o Partido dos Trabalhadores, quando quiser falar com o presidente da república, nós não queremos, sabe, falar abobrinha, nós queremos falar coisa séria. E que quando o PT ligar para ele, que ele pode atender sem medo, porque o PT não vai pedir emprego, como é comum alguns políticos que ficam cercando o Palácio do Planalto. Ora, então quando alguém pergunta se é contra tudo, eu sou contra as medidas tomadas através de decreto-lei, sem consulta das instituições, dos sindicatos, dos partidos políticos e do Congresso Nacional. Aliás, eu acho que é burrice do governo. Eu não sei se o presidente Sarney está me assistindo, mas eu acho que isso, em política, assim, no linguajar bem popular, é burrice política. Porque, veja, o presidente Sarney não é obrigado a assumir a dívida externa, não foi ele que fez. Eu acho que o Brasil não deveria pagar essa dívida, porque os gringos que estão levando agora 12 bilhões de dólares de juros por mês, por ano, beleza, eles já levaram daqui toda a nossa madeira, já levaram todo o nosso ouro, todas as nossas riquezas minerais, já mataram os nossos índios, já mataram 6 milhões de negros em 3 séculos, agora estão levando a mão de obra mais barata do mundo e ainda querem receber dinheiro. Eu queria que a gente falasse um pouco de sindicalismo, mas para a gente falar disso, eu queria rever, junto com vocês, uma cena que, para mim, como brasileira, ainda me emociona. Faz muito pouco tempo em que o Lula e outros líderes sindicais brasileiros eram tratados ainda como marginais. A cena que você vai ver aconteceu em 1980, e o Lula estava saindo do DOBS. Oh, beleza! Olha, eu, enquanto estiver vivo, enquanto os trabalhadores quiserem, eu serei o comandante da minha categoria. O país está vivendo greve de novo. Lula, eu queria saber até que ponto você ainda é o comandante. Olha, eu nunca tive a intenção de ser comandante de ninguém, e nem tampouco da classe trabalhadora, porque eu não acredito nessa história de vanguarda. Eu acho que a vanguarda da classe trabalhadora é a própria classe trabalhadora. Eu, na verdade, tive momentos de frustrações na minha vida, se bem que as alegrias foram maiores. Eu, quando fui preso em 1980, dia 17 de abril, a minha frustração do estar preso era de saber que as pessoas que estavam me prendendo não tinham nenhuma resposta para os problemas, sabe, da classe trabalhadora que tinham me levado a ser preso. A única coisa que eu lamento é que você não trata problema social com polícia. Não adianta você encobrir a verdade. Eu, quando vejo, por exemplo, haver um assassinato qualquer, e a televisão, os jornais e o rádio tentarem fazer um verdadeiro escândalo contra, sabe, o banditismo, porque tem muito bandido, e, ao mesmo tempo, esses meios de comunicação de massa não têm coragem de dizer que morrem por dia, nesse país, mil crianças de fome. Não têm coragem de dizer que milhares de trabalhadores ficam manipulados, ficam perdendo dedo, mão, pé, orelha, dentro da sábio. Quer dizer, essa é a chamada hipocrisia, e com hipocrisia esse país não vai longe. Então, eu não quero ser comandante de ninguém. Eu me satisfaço em ser soldado. Eu não deixei o movimento sindical. Eu estou deputado, não sou deputado, eu estou deputado. Tenho consciência de que a minha missão é provisória no parlamento. Tenho consciência de que o meu forte não é ficar no parlamento falando para mim mesmo. Tenho consciência de que o meu forte está na porta de fábrica conversando com as pessoas. E eu sei que a burguesia nacional está doidinha que eu deixo na porta de fábrica para ficar dentro do Congresso, sendo mais um dos 559 constituintes. E eu tenho certeza absoluta que eles não vão conseguir me dobrar, não. Eu tenho certeza absoluta e eu quero deixar isso de público. Enquanto tiver um trabalhador miserável nesse país, por injustiça, pode estar certo. Que com toda ignorância que as pessoas acham que eu tenho, eu vou estar junto dele. E eu acredito piamente de que a gente pode construir uma outra sociedade. Uma sociedade onde as pessoas possam andar de cabeça erguida. Uma sociedade onde todos têm o direito de comprar um presente de Natal, um presente de aniversário. Onde todos têm o direito de morar minimamente decente. Onde as pessoas possam se vestir, calçar. Onde as pessoas possam se estudar aí, sem vergonha dos dentes podres. Eu acredito nisso e é por isso que eu brigo. Lula, vamos encerrar a nossa entrevista falando da política. Eu queria lembrar, e você sabe disso, que a expressão máxima da atuação política para a maioria do povo brasileiro é o momento em que você entra na cabine e vota para presidente da República. Qual é a posição do PT em relação ao mandato do presidente Sarney? Qual é a posição do Lula em relação ao leque de candidaturas que já se lançaram, que vão desde o Brizola, vamos falar de mãe dessa vez, que vão desde o Brizola até o Pelé. Com relação aos candidatos que estão aí, eu não quero julgar. Eu só quero dizer para você uma coisa. No dia que tiver eleição indireta para presidente da República, eu vou defender dentro do PT que o PT lance um candidato a presidente da República. Porque eu acho que é a chance que o PT tem de mostrar para a opinião pública o seu programa de governo ou o seu programa de salvação desse país. Se você conseguir lançar um candidato e esse candidato conseguir difundir com precisão o programa do partido, você estará prestando uma contribuição enorme a 135 milhões de brasileiros. Você aceitaria, Lula, prestar essa contribuição? Eu aceitaria. Sabe por quê, Belize? Embora eu tenha apenas o quarto ano primário, eu não me sinto inferior a nenhum desses que já governaram o Brasil. Eu posso não conhecer história, posso não conhecer geografia, posso não conhecer astronomia, mas eu conheço uma coisa que poucos eles conhecem que não aprenderam na universidade, que é o problema do nosso povo. É por isso que eu me sinto capacitado para isso. Embora não tenha pretensões, embora jamais passou pela minha cabeça ser candidato, mas eu acho que de todos esses que governaram o país nesses últimos 30 anos, eu ainda sou mais Lula. Lula, muito obrigada pela sua entrevista. Dia 10, espero ter contribuído para que você tenha conhecido melhor um candidato em potencial a ser presidente do Brasil.